Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Com alegria, com fé, com devoção, estamos aqui reunidos para comemorar a nossa Padreira Santa Luzia, que ela cada vez mais interseira em favor do nosso povo, em favor da nossa visão, que a gente cada vez mais se aproxime de nosso Senhor Jesus Cristo através do exemplo e da intercessão de Santa Luzia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar, te aclamar, a graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos envenenam na morte, Cristo.